Olá, a série Etanol Sem Fronteira mostra hoje como o biocombustível chega até você. Nossos viajantes, Guilherme e Débora, foram à Paulínia, em São Paulo, acompanhar a preparação do etanol para o transporte, que pode ser feito por caminhões, trens ou dutos. A TVNBR exibe a série na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem a sustentabilidade como um de seus temas. Passamos pelo zine e vimos como a cana vira o etanol. Agora está na hora de descobrir o que acontece no caminho até o posto. Acho que a gente está chegando, hein? Bem-vindo a Paulínia. A gente tem que achar o terminal de distribuição. Liguei o Petrobras. Olha aqui, olha lá os trens, olha. Chegamos ao terminal e quem recebeu a gente foi o Luiz Henrique. Sejam bem-vindos. Eu vou explicar para vocês aí como é que funciona o recebimento do etanol na unidade e as etapas de movimentação até o carregamento para o cliente. Esse caminhão carregou na usina, chegando aqui no terminal. A gente faz uma verificação primeiro da documentação para identificar que tipo de negociação a empresa fez com a usina. Então o caminhão chegou, passou ali pela balança, vem para cá, para. Qual que é essa etapa aqui? A gente vai coletar uma amostra do produto, né? Para avaliar o teor alcoólico dele, comparar o teor alcoólico que a gente vai encontrar aqui com o informado na nota. Paralelo a isso, a gente vai fazer o procedimento para fazer a apuração quantitativa também. Posso fazer isso? Pode. Feito isso, o checô está ok, ele parte daqui para o processo de recebimento. Depois de tudo pronto, analisado, qualidade e quantidade, o caminhão é posicionado no ponto para fazer a descarga do material. Daqui ele vai para o nosso tanque de coleta. Do tanque de coleta a bomba suciona, faz o transporte dele até o tanque de armazenamento. Então vamos, tanque de coleta, então? Uma vez certificado, liberado pelo laboratório, ele está pronto para a expedição. Todo o controle de qualidade da unidade está dentro do laboratório. O laboratório manda? Exatamente. Esses caras que disseram que não pode ir, não pode ir. Você costuma não aprovar muito algum tipo de... Raramente, é muito difícil acontecer. O produto sai de lá, vem para cá. A gente pode desvelenciar. Podemos? Pegue, velho. O caminhão chega aqui e é o posto do caminhão. É aqui que o caminhão vai ser carregado. Mesmo o esquema que acontece com a gente lá. Vem aqui um rapaz aqui, recebe ele, fala para trocar o óleo, passa uma aguinha no coisa ou não? Não. Quase isso. Chegou, faz o abastecimento. Quem faz esse trabalho é o próprio motorista do caminhão. Ele introduz o braço de carregamento e depois o sistema faz tudo automático. Terminou de abastecer, ele faz a lacração dos compartimentos, sai, pega a nota fiscal e vai embora. Ô Luiz, eu observei que em todos os caminhões tem esse adesivo. É verdade. De outro braço, de olho no combustível. De olho no combustível é um programa que a empresa tem e eles fazem a visita periodicamente nos postos. E o posto recebe lá o certificado. É um selo de qualidade, né? Que vai garantir que o combustível que está vendendo no posto é igual que saiu daqui. Exatamente. Ô motora, pode com você aí? Por quê? Ah não, pode dar carona? Não pode dar carona? Então vai devagar que a gente vai seguindo você. Pode ser? Saindo do terminal, a gente foi seguindo Luiz até o posto. Ô Luiz. Oi. Aproveitando aí, não dá pra gente conhecer seu caminhão aí, Paulo? Vamos lá. Essa aqui é a famosa voleia do caminhão, né? Graças a Deus, nunca tinha sentado, nunca tinha entrado num lugar desse assim. E aí, é fácil aqui? Se eu, se eu quisesse encarar, parece que eu... Ah, esse caminhão é fácil, é caminhão automático. É automático o caminhão. Ai, tá moleza mesmo. Você tem um negócio aqui livre pra entregar pra você? O que que é? Esse aqui. Ah! Um envelope, mais um envelope. Usem as passagens que estão neste envelope para seguir viagem até a sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Tem mais história para descobrir por lá. Falou! Valeu, Luiz. Obrigado. Eu vi na sua porta ali que você é o diretor do etanol, é verdade? Você está na porta. Você é o etanol. Eu li ali, etanol, diretor. E a gente percorreu todo esse processo aí, passando por várias usinas e tudo mais. Foi uma aventura. E um prazer estar conversando com você aqui. Muito bom. Então, durante a nossa expedição aqui para conhecer a produção do etanol, a gente aprendeu que ele é misturado na gasolina. Isso influencia no preço da gasolina também? A gasolina, para as demandas de hoje, em termos de qualidade ambiental, de emissões, do que um veículo desse coloca de poluentes na atmosfera, a gasolina precisa ter mistura com alguma coisa a mais. Você tem que botar compostos oxigenados junto com a gasolina para ela poder ter um padrão de emissão bom. O etanol, se vocês forem estudar a fundo do etanol, voltarem na química lá que vocês já estudaram, o etanol tem uma moléculazinha de oxigênio, tem um átomozinho de oxigênio dentro da molécula. Então, ele é um composto oxigenado. Isso ajuda a combustão da gasolina e ajuda com que essa combustão seja feita com menos poluição. O que determina o preço do combustível? Aí, basicamente, o que comanda isso é a distância do ponto de produção para o ponto de consumo. Um outro fator que afeta o preço de etanol na distribuição geográfica é a questão da tributação. Então, cada estado estabelece seu nível de tributo. Então, tem estados que tributam 12%, tem estados que tributam 25%. Por isso que, em determinadas regiões do Brasil, o etanol é mais ou menos competitivo em função do tributo. E tem as questões que a gente vai falar assim, que não são geográficas, mas são temporais. Na safra, o produtor vende etanol mais barato do que na entre-safra. Se você olhar um gráfico, praticamente todo ano se reproduz esse modelo. Chega em abril, maio, que quando começa a entrar firme a produção dos vizinhos, o preço cai. E quando chega em dezembro, o preço sobe. É a época que o pessoal roda mais, é o verão, é o tempo de férias. E não tem oferta, não tem produção. Uma coisa muito legal que a Petrobras fez, mesmo tendo feito as descobertas de petróleo e gás mais relevantes das últimas décadas, que são o pré-sal, ela está imbuída de fazer esse crescimento em petróleo e gás, mas não abandonou a agenda de ser uma empresa crescentemente produtora de energia renovável. E dentre as energias renováveis, ela botou como prioridade o biocombustível. Hoje, nós temos dutos que são capazes de tirar o etanol de Paulínia e colocar ele em portos. Mas está em construção um sistema de dutos que vai trazer etanol das regiões produtoras, lá onde vocês estiveram, em Quirinópolis, onde vocês estiveram, lá na usina Boa Vista. O duto passa lá. Nós vamos poder pegar o etanol daquela usina, botar num duto e entregá-lo em São Paulo. Mais barato, mais eficiente, menos chances de acidente. Melhora ambientalmente, porque a emissão de CO2 no transporte por duto, a emissão de gases de efeito estufa no transporte por duto é muito menor que a emissão por caminhão. Para ser ambientalmente mais sustentável. No final da entrevista com o Castelo, dava para desconfiar. Estava na hora do envelope. Chegou a hora de falar sobre o futuro. Vocês vão ao Centro de Pesquisa da Petrobras, conhecer os estudos sobre o etanol de segunda geração e os novos usos desse biocombustível. Descansem em boa sorte. Com o posto abastecido, vamos agora entender como é o etanol do futuro. Legenda Adriana Zanotto